O ex-deputado federal Rogério Marinho estuda trocar o Rio Grande do Norte por São Paulo. Não é uma mera mudança de cidade, mas sim também de domicílio eleitoral. Rogério Marinho foi relator da reforma trabalhista quando deputado e isso o prejudicou nas eleições de 2018. Agora, como secretário nacional de Previdência e Trabalho, ele é um dos fiadores da reforma da Previdência. Ele sabe que isso lhe trará problemas em 2022 e o eleitor paulista é muito mais propenso a aceitar as reformas do que o eleitor potiguar. São Paulo é um lugar nacional que abraça gente que vem de fora como Rogério. E ele sabe que aqui o desafio seria bem mais complicado. Para sobreviver na política, vale até mudar de estado.